Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a importância da nossa oração, do nosso silêncio, de você olhar para dentro de si, olhar para o seu coração, sentir o ar entrando e saindo. Isso faz muito bem a alma e silenciar a mente também. Hoje estamos em tempos que as pessoas não conseguem ficar um minuto sem olhar o smartphone, as redes sociais, ou um rádio ligado, uma televisão ligada, um som ligado. E com isso você preenche sua mente só de barulho. E chega um momento que você precisa escutar o seu coração. O que é escutar o seu coração? Escutar o seu coração é escutar Deus. Deus está dentro de nós. Eu costumo ler muito a Bíblia, todos os dias eu leio um trecho. E sempre que eu leio, eu aprendo um pedacinho do que Deus quer da gente, de nós enquanto seres humanos. Ele quer que a gente seja fraterno, que sejamos solidários, não sejamos bobos. Aquela história, se uma pessoa lhe agrediu, você tenta da melhor forma administrar aquela situação. Não vai a briga, mas é importante que você pense, avalie como foi aquela situação e, se possível, converse com essa pessoa. Porque ao invés de a gente ficar com raiva da pessoa que não foi legal com a gente, é importante que conversemos ou, muitas vezes, é preciso compreendermos por que aquela pessoa fez isso. Porque geralmente a gente costuma dizer assim, fulano é muito ruim, fulano é muito chato. E eu sempre exemplifico a questão da moeda. Por exemplo, a moeda de um real, se eu lhe der uma moeda de um real, eu te pergunto, você vai olhar que lado dessa moeda? E eu já fiz essa pesquisa e foi dito assim, eu olho o valor, até porque ela é tamanho de 25 centavos. E a gente precisa olhar o valor, mas a gente não olha o que tem do outro lado. E na vida, a gente também procede assim. Uma pessoa faz uma determinada coisa que não lhe agrada, você julga aquela pessoa por aquele ato que ela fez, por aquele procedimento. Mas, por trás daquilo, ela pode estar aperreada, pode estar com problema. E é assim que a gente compreende a humanidade, certo? Para isso, se nós passarmos a agir dessa forma, com certeza, viveremos bem melhor. Bom dia!